Eu acho que não é o mesmo trio, né? Contra. Acho que é duas duas, na verdade. É uma duas e um trio no meu time, e no time dos caras é duas duas, eu acho. E aí, Rubi Comunista, tudo bem? Salve! Isso! Obrigado, hein? Melhor Rubi de Santa Catarina. Muito obrigado, muito obrigado. Já pegou o BRzinho? Cadê o BRzinho? BRzinho, né? E o Rubi tá forte, o Rubi assassino tá forte, cara. Tem pontinhos e card não? Não, confia, confia na build. Na build mais agressiva essa build aqui. Vamos ver se eu clico, hein? Essa season sai o BR, agora. Vamos nessa, vamos nessa, hein? Let's go! Ó, que padrão. É um Teriz lá, ele também tá de vingança. Olha o Leira trocar com ele. Na verdade, o early game, eu acho que ele até ganha. Você é outro herói. Não posso tomar a skill dele, né? Não posso ficar tomando a skill dele. Se isso funcionar... Consigo matar ele. Quando eu jogar um, ganho móvel speed. Acho que eu não vou pular no você, que tem um doido de proteger, né? Então, tipo aqui, ele gastou a skill. Agora eu consigo brigar com ele, entendeu? Mas como veio a cardíaca, já? Aí sim. Olha a forma, rapaziada. Perdi um mínimo, né? Qual é a pena, não? Só peguei nível 4, aí tá nível 3. Ele vai pegar o nível 4 agora. Só que é que nessa trocação ele me mata. É que ele não teve coragem, mas ele me mata. Se ele continuasse a trocação, eu ia perder. Por enquanto, eu não solo ainda. O build talvez, mas agora não. Pode a nossa ali, já não. Nossa, olha o tanque sem HP nenhum. Matou. Tá bom. Vamos ver esse francão sem HP nenhum, quer pescar? Ah, nossa, pesco a morte. E esse foi a morte. Se dias caiu um TAMUS de inspirar no meu time. Ah, tá certo, cara. Não dá ruim, não. Aí tem que buildar ataque. Porque se ele fazer essa build que eu tô fazendo com o inspirar no X, vai um bicho ficar bruto. Horaça pra... Pra ele pro in? Não, sim, sim. Funciona. Se eu jogar com o TAMUS mais tanque, funciona. E aí faz um item só de ataque, mas de defesa. Mas nesse caso aqui, a gente vai jogar com a versão mais atacante do TAMUS. Já tá lá. Se eu for começar de voz, tá bugado, irmão. Caçadora, só depois da lentidão. Mas na verdade eu vou fazer ainda o bastão, ainda. Fazer uma build com três itens de ataque. Normalmente o TAMUS joga com um. Aí tem umas builds que é... Híbrida, dois. É nessa questão que eu vou jogar com três ainda. É só fazer defesa ao late game. Com o corta cura aqui seria perfeito também. Ele regenera ali no... Já tá trocando melhor, tá vendo? A calentidão já tá trocando melhor, já. Só que aí tem regeneração, né? Aí já era. Ai, bege. Não levou lá. Nossa, que puxão, hein, Franquinho. Puxão bom. Ah, deu pra matar também aqui. Tá meio que eu levei a torre. Se eu não tivesse que levar a torre é dar ruim. Consigo passar ainda. Passivo e vim a meca. Dá pra fazer o Lorde com a nascer. Na verdade vai nascer pra caruguinhos. Nossa, cadeia da Aurora. Zero, dois. Foga, fala dela. Fala dela, rapaziada. Vem na build, rapaziada. Vem na build que o negócio é insano, rapaziada. Confia na build do pai. Confia na gameplay elevada. Famoso build a dano. Build a dano, você faz só tanque nele, aí não dá certo. É quando você vê um dano diferente. Muito forte, rapaziada. Aqui o Min. Passa. Eu troco aqui, hein. Isso aqui fica pior, eu troco. Capricão, captura o peixe. O peixe não foi capturado. Cabo e dar tanque e pica a cupra, exatamente. Exatamente, porque o side aqui é danudo. Estamos batendo muito rápido, cara. O bastãozinho. Build do... Bate muito rápido, cara. Ah, deu certo não essa, pô. Deu certo não, vamos embora. Tá, agora sim eu começo a build a minha defesinha. Porque o Bruno tá forte. Eu tinha que fazer uma defesa mágica também. Era híbrido. Não, é híbrido, mas é com mais ataque. É híbrido com mais ataque. Vamos ver a velocidade que eu faço isso? É, posso queimar a ult. Vai, vou queimar a ult só pra mim ver aqui. Ok, ok, ok. Ah, tô forte, tô forte. Vai. Vem, vai de base. Vem, vai de base. Tá, beleza. Vem, ganha, sentou. Tancou a ult dela, né? Insane, hein? Vocês pegam uns heróis estranhos e ainda ganham. Isso se chama experiência ou maldade da herói. Porque é assim... Um pouco de criação também, né? Às vezes dá certo na criaçãozinha. Fiz pra sair aqui, hein? Mesmo se você tem nele, machado, não vale a pena. A ult tá bom. Mas não vai capturar, hein? Confio. Tem que fazer defesa mágica, né? Não consigo passar, cara. O Maguinho tem que zonear ali. A Aurora principalmente, né? A Aurora tá 1-5 ganhando o jogo, cara. Como assim, velho? Ela que tá fidada. É só esperar o cara passar aquela da IK. Então vem trocar, então, que eu quero ver. Tão bem que eu trocar com o Garvin. Aí eu fui de base. Aí eu fui de base. Só ilorde, rapaziada. Na paz, mano. Que que é isso, rapaziada? É só ilorde, cara. E aí eu fui de base. Tá, mas o Lorde Oscar eu não fiz, pelo menos, né? Tá, o Lorde os caras não fez, tá bom. Caraca, velho. Tá bom, pelo menos a Aurora matou o jungle. Fazer Lorde, rapaziada. Let's go, velho. Lordezinha nossa. Abri moita lá, francão, pra gente aqui, ó. O Bruno tá na moita aí, ó. Flash nele, flash nele. Só retira, só retira. Não sei o que é nada, o cara vai na febre, ó. Acabou aqui. E acabou. Ah, se pega ali, eu mato. Ah, meu Deus, velho. Ele fez o Lorde morrer, os caras seguram. Nossa, que vacilo, velho. Eu tamo no Missola mais. O Bruno é aquilo, né? Se ele tá de longe... Ele pode ir só lá. Ficar passiva no Fulbis, pega. Vês itens. Vou puxar não, vou deixar lá. Eu acho que meu... Olha, a Aurora é... A Aurora eu não sei, velho. Nossa, pegou outra ainda, mano. Meu. Que isso, cara? Pra quê? Vai embora, vai embora, troca. Vai embora, vai embora. Vai embora, não faz sentido essa briga. Isso é over. Isso aqui, tipo assim, pra quê, tá ligado? Tá, vamos lá. O esquema vai ser atacar a Lorde, né? O esquema vai ser atacar a Lorde. Tá forte. Não vai dar, não vai dar, Vini. Nessa wave não dá. Nessa wave não dá. Os caras estão na base ainda. Vamos, Lorde, vamos, Lorde. Os caras estão a Lorde lá. Vou esperar o próximo wave. Aí, ó. Fui de base. Caraca, o frango do lado podia ter passado ali. Mas tá bom. Aí, deu ruim. Todo mundo vai morrer. Retira. Retira daí, Aurora. Você esconde na moitinha. O Vini matou o Bruno, pelo menos. Morreu os dois. Ih. Nossa. Matou. Nossa. Nossa. Ih. Matou. Vod, dupla lâmina. Nice, dupla lâmina. Pensa usar a vingança antes. Não deu. Tomei o combo ar, né? Da Kadita. Tá bom. A Karina segurou o jogo um pouco. Os caras vão ser obrigados a segurar os minions lá e eu tô nascendo. Karina, confia no Lorde? E aí, Karina. Você tá assistindo a live, né? Pronto. Fala pra Karina que eu vou fazer o Lorde, hein? Ah, beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. GG, perdemos o jogo. O Bruno nasceu primeiro, perdemos o jogo. Mas não vai dar tempo de chegar. Aquele cara lá pra segurar no midi, eu brigo, hein? Não vai dar em nada. Ai, ai. Não vai dar em nada. Ok. Matou o Gode. Vou colar no time, rapaziada. Vou fazer o Imortal aqui. Pensando onde eu posso colocar o Imortal. Vou tirar o Corta-Cura, talvez. Até mesmo o Oráculo. Esse tiro. Pode. Acho que dá pra acabar o jogo, hein? Deu colar na torre com o Vini. Nossa, pegou. Aí, Francão. Aí fez a boassa, hein? Acabou, acabou. Finalmente, chega de sofrimento. GG, rapaziada. Nossa, que partida difícil. GG, GG, GG. WP foi uma partida bem jogada, mas a gente vacilou demais, cara. Eu entreguei umas duas ali, né? Chegou ali mid-game ali, eu tentando matar todo mundo. O Bruno tá me causando muito dano, velho. Muito, muito dano. Deu uma boa briga. Aí, a Aurorinha aí tá com azar esse menino hoje, hein? O menino tá com azar hoje, hein? Pega mid e só bronze, filho. Tá na pau, amigo. Você tem que usar um protetor solar, velho. Muito bronze, ele pega câncer de pele, essas paradas. Passa um protetor, você fica um pratinho, pelo menos. Protetor forte, fica um ouro. Tá? Pense nisso. GG, mano. Tchau, tchau, tchau.